Muito bem, vamos saber agora qual é o nosso próximo jogo? Senhor do Tempo! Três jogadores vão fazer uma cena e o tema é sugerido pela plateia. Um de nós vai ficar de fora brincando de máquina do tempo, entendeu? Para a cena e ele fala, para! Cinco anos depois, um minuto antes, enfim, ele dita o tempo da cena. Vamos ver quem vai jogar! Eu sou! Ou seja, o Rodrigo vai ser o Senhor do Tempo e nós vamos fazer a cena. Muito bem, Rodrigo, por favor, pegue um tema com a galera. Nossa, ela se escalou, né? Ai, eu tenho, eu tenho, se for ruim, você tá ferrada. Agora eu não vou falar mais. Nossa, vai fingir que não tem tema. Como que é seu nome? Cristina. Cristina, tudo bom? Vem sempre aqui, primeira vez. Segunda. Segunda? É uma burrice reincidente, hein? Estão brincando, obrigado pelo carinho. Fala pra mim aí uma situação inusitada. Uma briga na piscina de bolinha. Era bom o tema, era bom o tema. Uma piscina, uma briga, né? Briga na piscina de bolinha. Vai ser uma loucura. Todas as bolinhas que eu gosto estão aqui dentro, desse lado. Não vai ficar do seu lado. A minha mãe me deu nove bolinhas e o jacaré. Tudo bem, crianças, olha só. Valendo, vai. Aí, meia coco, vou te dar um vazade. Olha só, eu não queria fazer isso não, mas segura. Sobe, sobe, sobe. Bora, bora. Cinco minutos antes. Menino estranho. Oi. Posso brincar com você na bola de bolinha? Pode, eu tô fazendo várias. Eu também. Nossa. Dois segundos depois. Tá, amarrou. Amarrou? Fui eu que fiz. Eu também tô fazendo várias. E parece um bonequinho. Ele escorre pelos dedos. Para. Para. Três meses depois. Acho que a gente não podia ter feito isso. Eu já sou uma criança. Pois é, mas o meu pai falou que esse tratamento de hormônio dava certo, viu? E deu certo mesmo. Agora a gente é uma família. De bolinhas. Eu quis fazer bolinhas. Para. Seis meses antes. Ué, 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 ué. Eu tô tão sozinho. Um dia eu queria brincar num negócio de bolinha com uma amiga. Eu ainda tô nascendo. Ué, ué. Para. Um mês e meio depois. Ué. Ainda tô esperando esse dia chegar. Para. Cinco anos depois. Bom, depois que eu participei desse negócio de bolinha, minha vida mudou muito. Em apenas cinco anos eu amadureci bastante. Sim. E vejo que adequou a sua vida à forma da bolinha. É verdade. Você quer fazer carinho embaixo da bolinha? Para. 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 Quinze anos depois. Lembra de quando eu só tinha uma bolinha? Lembra. Lembra como... Viu como eu envelheci rápido? Prazer, Benjamin Button. Então... Oh, my God.